E aí, e aí, pãe, pãe, pãe cara Golfe Pancadão do Sassá, Itápolis, São Paulo Pãe, pãe cara Eu vou descolachar Prepare-se, porque o seu sossego acabou Com a qualidade DJ Mão Absoluto O número 1 em Pancadão E aí, e aí, pãe, pãe, pãe cara A maior pancada no seu ouvido